Esses princípios espirituais, aos que forem realmente sérios, ele vai arrancar tudo o que você tem de conceito estabelecido pela sua personalidade, pela sua história, pela sua memória, por tudo o que você ouviu de terceiros, por tudo o que você leu, por tudo o que você vivenciou grupalmente. Inicialmente você tem um convite para pegar uma ideia grupal de Deus. E vai ser uma ideia muito relativa à localidade dentro do espaço que você está vivenciando. Você está aqui no Brasil, é mais fácil você receber uma influência católica, certo? Se você tivesse nascido no Oriente, você não receberia essa influência de uma ideia de divindade como o catolicismo. Receberia lá no Budismo, não sei lá o que, se você tivesse lá nos enviados árabes, receberia uma outra ideia. Mas uma ideia pode funcionar inicialmente, do mesmo jeito que chupeta funcionou inicialmente, papinha de onço e de onço funcionou para alimentar a gente. Um dos momentos mais irritantes do meu processo, da minha vivência com esses princípios, foi a morte de Deus. Deus, como ideia, como uma atuação psicológica. Esse princípio, esse princípio, esse princípio, todos os grupos de ar, você não vai para o mundo para casa, é só para você. Mas esse princípio é para mim. Todo meio de ar, ele era a ser absolutamente autossuficiente psicologicamente. E espiritualmente, o que significa que eu não posso, eu tenho que rejeitar qualquer atuação de fora, da ideia de Deus, da ideia de sanidade, da ideia de unidade, da ideia de bem-estar. Então, o momento mais difícil, e isso não vem por um processo intelectual, espiritualidade não é intelecto, espiritualidade é espírito. É ânimo, é estado de ser. Se a gente vai sendo sério, o que é ser sério? Vem em sério na sala. Vem toda semana. Ler todo dia. Conversar com o companheiro, com o companheiro todo dia, isso vai levando a gente em estado de espírito, em que a gente vai caindo. Muito usado nos grupos anônimos, mas vai sendo revelado. Não sei se vocês utilizam aqui. Vai tirando os velos. Um dos velos é esse conceito inicial de Deus. Na experiência religiosa de Bildávio. Bildávio correu tudo o que você imaginar. Pega a história de Deus, você vai ver. Ele fuçou onde você imaginar. Até que chegou uma hora, no fundo de posto dele, que ele tem experiência religiosa, e ele fala. Ah, então esse é o Deus dos pregadores. Tem um escritor que eu gosto muito, que se chama Osho, ele tem um livro que se chama Ah, é isso? Então, quando tem isso, qualquer conceito adquirido, deixa de ser. O conceito adquirido é uma crença. Uma vez eu escrevi uma poesia que veio assim. A crença é uma experiência que a consciência do real prensa. Uma crença não tem sabiência, não tem sabedoria por si. A crença é algo não vivenciável. É algo exercível. Por isso é oscilante. Por isso que a maioria da pessoa que tem a crença, ela precisa provar para o outro a crença dela. O que tem a sabedoria, ele não precisa, ele fica quieto. Ele fica no silêncio. Então, eu vejo que essa percepção de Deus, é a grande promessa desses grupos. E se você tiver essa experiência religiosa de Deus, de Deus superior, você vai encontrar não só o Deus que veio da sua crença, mas você vai ver esse mesmo Deus espelhado em toda a ideia de Deus que o homem contou até hoje. Você vai entender o Deus do tótem, sabe, os tótens dos índios, você vai entender o que eles estavam tentando simbolizar com aquilo, você vai entender o que o budisco está colocando, você vai conseguir interagir, a gente consegue interagir em unidade com qualquer diversidade linguística, cultural. Então, a princípio, se esse é o que te sustenta, abraça e fico. Mas o processo nosso vai levar a gente a questionar tudo isso. Se a vivência que eu tenho desse poder superior é uma crença, ou eu e o Pai somos um só? Mesmo eu e Deus somos um só? Eu e esse poder superior somos um só? Enquanto tiver a crença, tem a ideia de separatividade. Eu aqui, e um Deus, fora, aqui está pedindo, não mais fragmentada, no início, nossa ideia é quebrada. Se fizer um processo inteiro, há unidade. Não existe mais uma ideia de um Deus separado. é isso que os vários homens tiveram, né, tiveram essa experiência, coloco que não há separação. É um estado de unidade. E se você olhar lá os princípios, lá você vai encontrar isso. Não sei se eu... tem que reforçar só mais uma coisa. Esse é um momento bastante complicado dentro do processo de recuperação. Tem confusões, tem companheiros que acabam ter um processo tão grande de confusão que alguns chegam a recair. Se não tiver firme ou... Essa questão com a maioria dos princípios, com a maioria dos passos, né, por exemplo, o passo de fazer reparação, de você procurar as pessoas que você prejudicou. Não é uma mão com a sua. É difícil. Então, esse é um momento bastante delicado e... eu sou extremamente grato que quando me ocorreu essa crença a minha companheira estava comigo já. Eu não sei se eu não teria ficado louco ou porque ele tinha uma loucura porque assim, toda aquela... Quando eu vi que toda aquela crença que eu tinha era uma ideia e não algo que realmente calava fundo aqui, eu falo aqui até porque assim, se vocês pegarem todos os ícones da arte, da religião, da espiritualidade, se você pegar o budismo, você vai ver, já deve ter visto, o Buda sentado sempre com a mãozinha aqui nessa região. Se você pegar os desenhos do cristianismo, você vê os desenhos do Cristo apontando no coração, se você mesmo se eu perguntar quem é você, você não faz assim, ah, eu sou. Você faz assim, ah, eu sou. Ah, você quer se referir a você, você mesmo. Aponta pra cá. Então, Deus, pra mim, é essa vivência interna que se manifesta nesse coração e que careia essa consciência que acaba fazendo com que mente, emoções exímicos não mais dominem minha vida, mas sim sejam instrumentos pra que eu possa revelar a ação da graça desse contato consciente. Agora eu sei. Ninguém precisa me falar mais. Uma vez eu me perguntava se eu acredito em Deus. Eu não acredito, eu sei. Como eu sei o que é a depressão e o que é a loucura.